o horário aqui tem os papelão aqui tem os papelão porque o centro é 80% de loja olha os papelão olha os papelão embaixo esses aqui sim então vocês podem ver que e esse lugar por exemplo esse aqui como é que você usa um baú é e isso aqui o ferro por exemplo você vê que isso aqui ocupa lugar isso aqui então o que a gente faz digamos que tem uma quantidade grande de ferro nós já combinamos com o caminhão ah então nós já vamos aproveitar e vamos levar lá para o volante que não dá para deixar aqui começa a trazer aqui isso vira um pouco montanha então nós estamos com a vinda do caminhão ajudou muito isso antes quando eu vim alguma coisa eles tinham que achar um lugar para armazenar e daí aquilo já tomavam isso toma vocês não entendem mas isso toma um espaço de uns 3, 4 meses no quadrado isso dá muito volume e o preço também é pouco é é claro a gente pega e cola mesmo e